Olá! Se você receber um erro de permissão ao tentar salvar ou colar um arquivo em uma pasta, aqui está uma solução simples para ajudar você a resolver o problema. Primeiro, você vai precisar ter uma conta de administrador. Se você não for o administrador ou não tiver direitos, verifique com o administrador do sistema para alterar o seu nível de usuário. Uma vez que isso é feito, pressione a tecla Windows mais a tecla R. Digite Ctrl, Espaço, User Passwords 2 e clique em OK. Selecione o nome do usuário, clique em Propriedades e depois em Associação ao grupo. Certifique-se de que a opção Administrador esteja selecionada e clique na opção Outro e selecione Administrador na lista. Em seguida, clique em OK e reinicie o seu computador. Agora, verifique se o problema persiste. Se isso acontecer, ative a conta de Administrador oculta clicando com o botão direito do mouse no menu Iniciar e selecionando Windows PowerShell Admin. Digite o seguinte comando, Net, Espaço, User, Espaço, Administrator, Espaço, Barra, Active, Dois pontos, Yes, e pressione Enter. Quando terminar, feche a janela do PowerShell e verifique o problema novamente. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.